E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Pronto para assumir de novo? Eu te respondo, irmão. A morte não me matou, me diz quem que é o prado na fila do pão. Por isso que hoje você apanha, e eu falo que isso é indeciso. Tô pronto para assumir novamente e pra retornar sempre que for preciso. Esse tipo de cara, eu já mato facinho. Cada rima é um fatality, o ouço, finish rim. E agora eu dou mais do que uma pedra no rim. Na fila do pão eu sou o padreiro, sua fila é até mim. Pode crer sonhos desleais, então padeiro vê se cê me dá 4 pões por 2 reais. Pois hoje em dia eu sei que tá foda, não entende pois cê é nilista. Eu sou dos anos 90, 10 pões, 1 coca e 2 plantline e a vista. Tá suave você é um mané, o cliente sempre tem razão. Vou te vender o que você quer, tá suave meu parceiro. Eu ouço o verso aqui do Racionais, te vendo o pão. Só não vendo o meu sonho porque ele tá caro demais. E morre na pobreza, e morre na tristeza. Depois chegar no quarto, chora mais do que uma represa. Já que você citou Racionais, eu respondo que cê se fudeu. Cito Emicida, vem do meu sonho. Se alguém vai lucrar com essa porra sou eu. Vai ser nóis, vai ser o rap e não é só você. Para de olhar pro seu umbigo, cê sabe que cê vai morrer. Falar que eu vou morrer na pobreza, tá suave e eu vou te trocar. Tem vários ricos que não tem com o que gastar, agradeço por levantar. Nem tem sentido, por isso que cê não foi verdadeiro. Frasezinha de Facebook, conheci pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro. Não tô te compreendendo. Hoje você tomou um pau, olhei tanto pro meu umbigo que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical. Hipócrita, cê só tá rimando. Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando. E a frase do Emicida, que eu acabei de ouvir cê falando. Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores Emicidas, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no Cano Rima Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. Beijão urbana, rilhavulsa, mas batalhar comigo não é Renato, é roleta russa. Ei, cadrão, cê tá fudido, eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido. Criança, nessa batida, roleta que se conhece é do Pondinho e Companhia. É quem é seu fim, entra na valha e apostas, eles apostaram em mim. É um Pondinho e Companhia, hoje o adolescente te ensina o jogo da vida. Pra mim você tá na mesma Station e hoje você não vai ganhar seu Playstation. Não, isso é verdadeiro, o jogo da vida dele fica de fone e toca no celular o dia inteiro. Onde é o incompetente, o solo da aldeia, o macho com o sangue do aborrecente. Porque a minha rima é sempre lúcida, eu tô sempre de fone porque eu estudo música. E o bagulho vai do começo ao fim, você não estuda, é por isso que essa música é ruim. Essa parada, sinceramente, você tá tomando pancada, porque você não tem levada. Tá estudando música porque se você não aprende nada. Não lembro de mim, nessa história, fone de ouvido, cê lembra da escola? Porque eu lembro de mim, saindo da escola, com o rap na mente e minha mente lá fora. Eu me conceito e você tomando surra aqui dentro. Ele tá com o fone de ouvido, só que eles me escutam, eu tô com fome de ouvido. Cê fica reclamando que o moleque paga até de rei da norte, só que nós chega aqui pra não mandar suporte. Parceiro, eu vou te explicar, quando cê for o maior campeão de alguma fita, cê pode roncar. Por enquanto, abaixa a bola, escuta e respeita. Moleque, que é pra fazer rap e eu visto a peita, sabe por que que já dispara. Enquanto eu for o maior campeão, atura o surto, eu vou jogar na sua cara. E aí, cê tá ligado e pode pá, se você não tiver gostando, é só cê me passar. E aí, magrão, agora na batida, 30 segundos pra acabar e pra mudar a minha vida. Se fosse pra mudar, cê rimava bem. Meu parceiro, cê quer falar de título? Essa porra, nós também temos. Os maiores campeão da norte, Renanzinho e magrão e que lua. Nós três tem nove títulos e a porra da quebrada, cê diz que é sua. Só pra chegar nos meus pés, entre nós três eu aposto se pá até no quilô pra fazer o dez. Vem antes de você, porque cê não tem nem o que falar. Meu parceiro, cê só consegue ganhar lá e nunca mais ganhou depois que nós colou por lá. Então, só pra te lembrar, pegar seus nove títulos e enfia... Ha, vou ser baixinho e igual o Romário. Só que comparar com um altão, tipo o Ralandi, cê vira um otário. Agora você entende, tio? Bonaparte era baixinho, um grande embaixador, mas todo imperador um dia caiu. Só que você não percebeu? No seu imperador, sou MC. E aí, parceiro, você fica quieto que eu vim de baixo hoje agora pra tá aqui. Você lembrou do seu passado? Truta, eu vou te mostrando que agora a ideia é feia. Eu também lembro do passado, eu já passei fome. Hoje no ranking de A7 eu rimo na aldeia. Ah, e comete falha. Passa fome na batida, agora que você tá passando fome nessa batalha. Essa é a diferença. Tá ligado, mano, que essa aqui é a parada. Realmente tá passando fome porque tá rimando comigo e não tá arrumando nada. Aê, sem vontade agora eu vou explicar. Com certeza eu tô passando fome aqui nessa batalha. Cê não tem alimento pra me alimentar. E aí, parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te bater na goreladainha. Comigo você nunca tá passando fome. Até porque o Renanzinho sempre foi sopa de letrinha. Sopa de letrinha? Só que eu acho que cê não entende. Noventa vem com o flow Bolsa Família. Espalhando para todo mundo nutrientes. Eu acho que é a que você não entende. Esse meu rap aqui dá renda. Enquanto essa letrinha aqui nem rende. Como que você chama isso de Bolsa Família? Agora cê dá falha. Aê, meu parceiro, esse dinheiro não dá pra fazer nada. Eu sempre chamei até de Bolsa Migalha. Aê, parceiro, eu vou ter que agora te bater. Vou te bater aqui é sem pudor. Você é o cara que dá até Bolsa Família. Hoje eu mostro o dedo do meio pro governador. Esse bagulho serve pra nada. Falaram isso daí do Lula. Esse bagulho foi palhaçada. Só que tá vendo que dá mancada? Foi palha sua caminhada. Aí elegeram o Bolsonaro. Que pro povo ele deu foi o quê? Nada. É isso mesmo. Tá ligado? Eu vou te explicar. Até porque eu nem quero o assunto de política truta. Senão o Instagram vai derrubar. E aí, parceiro, eu vou ter que agora te dizer. Eu mando agora na disciplina. O Lula é um cara que falta da dedo. E o 90 o cara que falta rima. Eu te amassei, te amassei, te amassei, te amassei. Quem te amassou foi eu. Não sei o que, não sei o que lá no Rio, arrombado. Você só me ganha quando for lá no coliseu. Porque tem sua panela, tem sua família. Tem todo mundo lá em brasa. Você paga a passagem de todo mundo. E ainda convida os parentes da tua casa. Quando é no Rio, é verdade que eu sempre te amasse a sangue frio. E sabe por que eu pago a passagem do povo? O dinheiro que eu ganhei em cima de tu na batalha de trio. É isso, Léo. Você fica aí parado. Eu fiz oito versos também. Vai ser chumbo trocado. Mano, qual parte você não entendeu que eu te amassei na sua casa? Não foi só no coliseu. Não foi só no coliseu, meu mano. Vá se fuder. O bagulho é esse aí que eu tenho pra te dizer. Você tá achando que é o Freddy Krueger com a batalha? Que batalha, pô. O prêmio da batalha era hambúrguer. Hambúrguer artesanal. Por isso que o Johnny passa fome e passa mal. Tá falando na minha vez porque o rei do tanque na verdade só tem isso a oferecer. Essa aqui é improvisada. E o rei do coliseu, pelo visto, não tem nada. Cara, jurado Netar Moreb. Jurado Netar Moreb. E você parece a tua pesquisa da Deep Web. Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado. Não vou desafiar o jurado, eu não vou passar o jurado assim. Irmão, acho que esse é aqui, esse eu nunca vi. Eu, mano, não sabe minha rimeira rara, daqui web. Quem matou o Neo, vai lá e aparece minha cara. Mas eu sou sujeito homem. E vai aparecer a minha se eu matar o Johnny. Não pesquisa na Deep Web, você é comédia. A sua história é falsa, nós encontra em Wikipédia. Rima antiga, tipo os assecas. Quer dar selinho na web, depois não reclama. Se a Lilinha te deixa careca. Sabe muito bem, meu mano, esse é que é a parada. Pega minha levada, cê tá preparado? Tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não, rima de oportunista. Se eu dar o selinho na web, é porque eu fui lá no programa. Fiquei famoso, ela sabe, eu sou artista. Já você, mano, eu acabo num jeito bem técnico. Porque você, parceiro, vai morrer de um jeito estético. Pra mim, você só fala merda. Seu crânio não, uso com a colher. Então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Você me pega isso, R.A.P. Não dá pra procurar, então eu tô usando o seu documento contra você. Quem nada antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos, sabe. Todo mundo que ia na web dava um selinho, mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro, cê tá achando que é bar. Vem com o antigo, mas bateu na trave. Faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Tudo bem, ô seu Zé Ruela. Cê dá um selinho na web. Se a Lili deu um selinho no cara, cê termina com ela? Sabe, P.K., cê é meu egg e a P. Porque o que vale pra ela, ô otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale, parceiro. Por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita se ela der selinho em outro, mano? Qual que é, mano? Tá castelando? Mas se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra uma talha de rima, o que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros. Cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Cê tá reclamando? Esse merda que eu ouço. Não é que você errou, botar igualza no seu corpo. Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo, tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento. Esse parceiro não rima, só trava. Aí, cuzão, você não é MC. Cê pegou e montou, distorceu minhas palavras. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, rima. Sua galera aqui.